Vamos falar agora, vamos entrar agora no sensor híbrido. O sensor híbrido, ele é composto por três sensores, certo? Aqui nós temos o sensor IAT, aqui nós temos o TPS e aqui nós temos o MAP. Então, são três sensores acoprados a esse sensor híbrido, chamado também de sensor triplex ou unidade de sensores. Por unir esses três sensores, ele ganha esse nome. Ou híbrido, ou triplex ou unidade de sensores, ou seja, tem o IAT, TPS e MAP. Tá bom? Tranquilo? A gente vai estar falando sobre eles aí. O ruim desse sensor, na minha opinião, galera, é que no caso de haver um defeito com um desses sensores aqui, você é obrigado a trocar toda a unidade, condenando, no caso de um defeito no MAP, você vai condenar o IAT e o TPS, sem eles ter nada a ver, isso para mim foi um erro da desmontadora, tá ok? Porque não tinha por que a gente condenar dois sensores se a gente tivesse a opção de trocá-los separadamente, né? Com isso, eu ia baratear, na minha opinião, a manutenção da moto. Ia baratear porque você ia trocar apenas o sensor defeituoso. Sendo que aqui, qualquer defeito nessa unidade aqui, você é obrigado a trocar o componente completo, tá bom? Então vamos lá. O sensor MAP está acoplado junto ao sensor chamado híbrido, ou a unidade de sensores. Junto dele, ainda vai mais dois sensores, que estaremos falando nos próximos capítulos. Por hora, vamos se ater ao MAP. O sensor MAP é o sensor de pressão absoluta. Ele tem a função de verificar a pressão atmosférica local e o vácuo do motor causado pela descida do pistão. Essas informações são enviadas para a central em forma de pulsos elétricos. A central, em posse dessas informações, calcula o tempo de injeção e o avanço da ignição. Ou seja, esse sensor aqui, galera, a gente está falando, vamos começar pelo MAP, que é esse orifíciozinho aqui, que tem um diafágrima, que ele vai enviar pulsos de acordo com a pressão do ar atmosférico. Ou seja, esse sensor é muito importante. Por quê? Nas motos, a carburada, a gente tinha que estar regulando, parafusar a mistura combustível a combustível. Por quê? Porque dependendo da região que você está, você está a 500 metros acima do nível do mar, outra região que você está a 1000 metros, outra região que você está a não sei quantos metros abaixo do nível do mar e por aí vai. Entendeu? Então, são níveis, levando em consideração o nível do mar, são níveis diferentes e que com isso a temperatura, a área efeito é totalmente diferente. Ou seja, precisaria um ajuste manual nas motos de carburada. Já com esse sensor nas motos de engenização, esse controle, esse padrão de ajuste, ele é feito automaticamente através do MAP. O MAP vai saber qual é a altura que você está de acordo com a densidade do ar. Entendeu? E vai ajustar a quantidade de combustível, tempo de ignição, de acordo com essas informações do MAP. Então, isso é importante. Esse sensor é primordial também. Então, um conjunto de todos os sensores aí que fazem parte da injeção eletrônica, todos são importantes. É como se fosse nosso corpo humano. Se a gente perder um dedo, já faz falta, né? Por mais ou menor que ele seja, mas já faz falta. Então, se a gente perder o dedo menino, já faz falta. Então, é como se fosse o sensor. Se faltar um sensor desse, a gente tem um grande problema. Então, o sensor MAP, ele faz a leitura da pressão, do atmosférico, da região que você está, do local, certo? Você pode subir para o Monte Everest, que ele vai fazer a leitura. E você pode descer para as profundezas, que ele também vai fazer a leitura, tá bom, galera? Então, ele é responsável por isso. E também pelo vácuo criado pela descida do pistão ali também. Ele pega essas informações. E essas borrachinhas aqui, galera, está com um grande papel importante nessa questão do MAP. Por quê? Porque qualquer falha de vedação nessa borrachinha que vem aqui em cima, certo? Ela vem aqui, tranquilo? Essa borrachinha, ela vem aqui em cima. Se houver uma falha aqui e entrar a ar, meu amigo, aí sim, nós temos um problema, certo? Aí, se for só a borrachinha, você pode reparar a borrachinha, colocar uma nova, uma guarniçãozinha dessa aqui, tranquilo? E voltar a fazer os testes na moto, ver se a moto melhorou. Se for só a borrachinha deixando passar ar, o problema é resolvido sem trocar o sensor. Agora, se você colocou a borrachinha nova e a moto não resolveu o problema, aí o problema vai estar no sensor MAP mesmo ou em outro desses três sensores que estão aí, né? Então, vai ser obrigado a trocar de qualquer maneira, vai ser obrigado a trocar eles. Exceto se for só a borrachinha, se for a borrachinha resolveu. Agora, se for o sensor, aí não tem jeito não, meu camarada. É trocar sem hipótese de fazer reparo, isso é tudo gambiarra, galera. Não façam gambiarra porque eles vão ter dor de cabeça. É trocar o sensor, pede ao distribuidor, vai na loja, compra pela internet, dá o jeito, mas faça o correto. Troque o sensor, não evite dor de cabeça, evite gato e não deixe o seu nome cair na lama não, tá bom? Então, essas são as primeiras informações sobre os sensores. No próximo vídeo, nós estaremos dando prosseguimento na questão dos testes de sensores. Então, por agora, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e eu espero por vocês nos próximos vídeos falando sobre testes de sensores, ok? Fiquem todos na santa paz. Fui!